Música Essas imagens foram feitas por moradores de onda verde na região de Rio Preto. Nelas, o flagrante de animais em situação de completo abandono e vítimas de maus tratos. Música Neste outro vídeo podemos ver a quantidade de animais que andam pelas ruas em busca de abrigo, comida e água. Música Essas imagens foram publicadas nas redes sociais por moradores. Um pedido de ajuda da população que não aguenta mais ver o sofrimento dos animais. Já nestas fotos, um caso grave de maus tratos. Esse cachorro foi encontrado por moradores no terminal rodoviário da cidade, bastante debilitado. Ele chegou a ser resgatado, passou por atendimento de um veterinário, mas não resistiu e morreu. Neste outro registro, um animal foi atropelado. Ele morreu antes mesmo da chegada do socorro. Música Esse é o Castor, um bairro rural do município, que em agosto recebe milhares de fiéis em uma das maiores festas católicas do país. Nesse período, o local recebe muita atenção, mas no restante do ano, quando ninguém está olhando, segundo os moradores, vira depósito de animais. Com frequência soltam muitos cachorros aqui, com frequência. Como eu trabalho ali na praça, eu tenho dó, estou sempre alimentando eles, porque eu tenho dó. Os cachorros não têm culpa dos seres humanos se tomam mal desse jeito. Entrando na área urbana, não demorou muito para encontrarmos cães e gatos perambulando pelas ruas. Fizemos estes flagrantes. Animais disputando espaços com os carros. Muitos deles sozinhos andando pela via e pelas calçadas e sem comida ou água por perto. Essa é a realidade destes cachorros das imagens. Esta era a realidade deste cãozinho. Por sorte, o animal foi resgatado a tempo pelo veterinário Ailton Cruz. Recebeu os cuidados necessários e está se recuperando. Trouxemos para a clínica, estabilizamos este animal na madrugada, fizemos todos os procedimentos, exames. O resgate dos bichos pela clínica é constante. É uma estrutura pequena para aguentar toda essa demanda de animais. Então, tem muitas pessoas que colaboram com a clínica para ajudar esses gastos, porque é uma clínica particular. A gente não tem benefício nenhum de governo, estado, município. Nós conversamos com o vereador Rafaelo Marinho. Ele é veterinário e representa a causa animal na cidade. Segundo ele, o problema vem se agravando ao longo do tempo. É que esses animais que estão nas ruas acabam se reproduzindo. E a castração oferecida pela prefeitura não atende os animais que não têm tutores. É que na cidade não tem um canil. Por isso, não tem lugar para o pós-operatório. A população não aguenta mais tantos animais na rua. E um canil para o município, ele vai afastar tudo isso que está acontecendo, entendeu? O projeto de castração, a gente já fez um, participei, agora está tendo outro. Menos animais, mas está tendo. O que acontece? O projeto de castração em si, ele só castra animais que tem proprietário. Animais de rua não castram. Então, o canil, o primeiro passo já é evitar a gravidez desses animais que estão na rua. Você tirando esses animais da rua, castrando eles e levando eles para o canil, quanta, você imagina, você castrando, por exemplo, 50 fêmeas que estão na rua, parindo, um silo atrás do outro, parindo, parindo. A longo prazo, os animais de rua vão acabar. A nossa produção procurou a assessoria de comunicação do prefeito Fabrício Carvalho, aqui de Onda Verde. Sem nenhum retorno. Eles mandaram apenas uma nota. Mesmo a nossa equipe insistindo para uma entrevista presencial, para esclarecer todos os problemas com os animais aqui da cidade, eles não nos atenderam. A gente veio para a frente da prefeitura e, mesmo assim, ninguém do poder público quis falar sobre o assunto. Em nota, a resposta do executivo foi que a prefeitura de Onda Verde está em processo de estudo para a construção de um centro de zoonoses. Você fez uma denúncia no Ministério Público. Qual o teor dessa denúncia e teve alguma resposta? A denúncia que eu fiz foi com o descaso do poder público em relação aos animais. E, até hoje, não tive nenhuma resposta do Ministério Público. Junto com essa denúncia, foi todos os meus requerimentos que eu fiz para o prefeito, foi todas as respostas do prefeito quanto aos meus requerimentos, foi baixo assinado da população, mais de 700 assinaturas, e também foi vídeos desses animais em sofrimento. Tudo para o Ministério Público e, até hoje, não obtive nenhuma resposta. Nós procuramos o promotor Sérgio Clementino. Em nota, ele disse que tem um procedimento em andamento na promotoria de Nova Granada, comarca que atende Onda Verde. Ele informou ainda que o município já foi notificado e prestou informações. A prefeitura informou que fez uma licitação e contratou uma empresa para a castração dos animais. Já a promotoria solicitou detalhes sobre esse serviço. É claro que a responsabilidade não é apenas do poder público. A população tem a sua parcela de culpa também. Então, lembrando que quem maltrata ou abandona os animais, pode ter multa ou até a sua prisão decretada. A Polícia Ambiental garante que a fiscalização está sendo realizada. O abandono nada mais é do que o maltrato, já configura maltrato. Abandonar o cachorro, o gato ou qualquer tipo de animal, a própria sorte. Caso a pessoa seja flagrada, ela é multada em 3 mil reais, além de responder um crime que vai com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Os povo pega quando é pequenininho, é bonitinho. Depois cresce, não quer, joga na rua. E joga tudo aqui em Onda Verde. E joga tudo aqui em Onda Verde.